Iniciando o abraço de coração, criação do canal Mais Artes. Vamos lá! Vou pegar essa folha A4 rosa e vou dobrá-la ao meio. Reforce a marcação. E agora vou deixar a folha como se fosse um caderno para esse lado. A parte do desenho é a parte onde está fechada, tá ok? Irei fazer com a canetinha para ficar mais visível, porém, quem puder, faça de lápis, tá ok? Então vamos lá, ó. Vou vir aqui, vou desenhar metade de um coração. Mas quando eu chego na metade da parte superior, eu vou desenhar um braço e vou fazer a mãozinha. Gosto de fazer somente com quatro dedinhos, acompanhando os desenhos animados, tá ok? Então eu venho aqui, ó, e vou continuar esse coração. Na hora, se você achar que não ficou legal, tem como você fechar novamente e consertar, tá ok? Então agora eu vou recortar. Pronto. Agora eu vou abrir e vou cobrir só o bracinho, tá ok? Vou utilizar um pedacinho de folha aqui para não sujar a mesa. Só o braço. Por que só o braço? Porque agora nós vamos virar para o outro lado, tá? E agora eu vou fazer esse coraçãozinho dar o abraço que eu falei. Vamos lá, ó. Aqui. Dobrei a primeira mão, tá? Mas antes de dobrar essa mão, vou contornar o coraçãozinho. Pronto. Agora eu vou novamente, ó, descer o bracinho, tá? E vou encaixar uma mão na outra. Tá ok, pessoal? Ó, vou entrelaçar os dedos. E agora eu vou apertar aqui e aqui. Pronto. E agora eu vou fazer o olhinho como se estivesse sorrindo. Tá ok, pessoal? Então tá aqui um modelinho de coração, tá? Um abraço de coração. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. Venha fazer parte da Família Mais Arte. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Até a próxima. Valeu!